Música Não digas que és timida porque não é esse o teu medo Se for pela company eu até entendo Dizes que me cuspei, eu sei que me cuspei Mas quando estás no club eu não sei porque é que tu gostas de dar pra armada baby girl Tu és armada baby girl Armada baby Mas isso comigo não pega baby girl Essas damas são todas fingidas, irmã não são mesmo fake Agora quer dar pra armada mas deu-me conf no face Fomentou a minha pico, me mandou mensagens private Eu gosto das bandidas, elas sabem, diz I like that Yeah I like it, mas fake bitches, esta é cheira I don't like Podes ver no Facebook, não há pique sem like Ela sabe o diz e tem a trela Sabes que as minhas por mais manitas pra donzela E nós gostamos das bandidas Yeah Das armadas convencida Yeah Ela curte do meu flow, ela curte das tattoos Sabe o que eu sou assim No street nigga, então lhe apanho na street and I got it Got it Não deixe pra armada girl, eu conheço o teu bar Tentas a cara aqui dentro, lá fora já queres dar toques Desculpa baby, eu vou pra casa com os meus dias Estás timida porque não é esse o teu medo Se for pela company eu até entendo Dizes que me cuspei, eu sei que me cuspei Mas quando estás no club eu não sei porque é que tu gostas de dar pra armada baby girl Tu és armada baby girl Armada baby Mas isso comigo não pega baby girl Ela vai dizer que não sei, que lá no fundo é sim Sabe as minhas letras do cor, ela é panca do Don G Não meiamos no problema, não esperamos essas vezes E no fim da noite eu finjo que nunca lhe conheci Quando me vejo queres me tocar, queres me agarrar Queres provocar e queres me arrastar Mas esse teu chacho não me diz nada Baby não és armada, és apenas armada em armada baby Armada e convencida chama lá o que quiser Eu não sou essas catrefas, essas, essas mulheres Eu já sei que tu és um playboy Eu já sei que tu és um playboy Eu já sei que tu és um playboy Não digas que és tímida porque não é esse o teu mentor Se for pela companhia eu até entendo Dizes que me cuspei, eu sei que me cuspei Mas quando estás no club eu não sei porque é que tu gostas de dar pra armada baby girl Tu és armada baby girl Armada baby Mas isso comigo não pega baby girl Tu és armado nem playboy Tu és armada nem playboy Tu és armada nem playboy Tu és armada nem playboy Isso comigo não pega Isso comigo não pega Isso é doida maninha Isso comigo não pega Isso comigo não pega Isso comigo não pega Nem dá boy, não é hipótese que é dó Mas um gajo finge que não sabe Pra entrar na vaio dela, desavê dó E tapas elas, tapas elas Tchau Tchau